Música Oi gente, bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui E olha quem já está aqui Meu Deus! Essa bebezinha vai casar essa blê blê A blê blê vai casar Como você está? Conta aí pra gente Eu estou de boa hoje Eu me esquecei tudo esses dias Aí eu falei o que? Orei e falei, Deus Agora é contigo Eu vou só contigo e vou dar certo Nossa, que lindo né? Demais Maravilhoso, lindo Meu Deus, essa menina Gente, essa menina tem um Farnizinho, vocês são tipo Muitas histórias Ah, eu quero ir pra isso Eu quero ir pra aquilo, meu Deus Gente, o lugar aqui É muito lindo, é uma casa Enorme, linda, maravilhosa E o casamento vai ser bem De frente pra praia, o pessoal já está aqui Organizando tudo, organizando a mesa Que lindo Olha isso, gente Que visto Lindo, lindo, lindo Começou Música 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 Nossa, uau é bom demais de boa de boa melhor lugar né de um lavar a louça ele vai lavar tudo nós estamos bem então bem demais nós Gente, eu estou um bagaço queimado, só cheia de espinha, mas como vocês perceberam, né, você é demoiselle dessa noiva maravilhosa. Você está como? Você está pleno? Ah, eu estou de boa, estou de boa. Agora vai rolar. Mostra o roupão. Gente, arrasou. Daqui a pouco eu vou pegar o meu. E agora vamos nos arrumar, porque eu vou ser machiadora também dessa noiva, gente. Olha que responsabilidade. É doida, né? Nossa, não. Gente, olha que coisa mais fofa. Ela nos entregou agora essa lembrancinha e vamos abrir juntas. Gente, que cena engraçada. O que você está achando? Bora, madrinhas. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde tudo começou. Pensei e cheguei a lhe falar que não te merecia. Porque sabia que havia algo diferente de você. Eu te conheço como ninguém. E quanto mais eu mergulho, mais vale a pena ter dito sim pra esse amor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que foi? Por que tô tão bobo? O que há de tão bom assim? É que resolveu-se um mistério que fez ficar sem você por um tempo. Pra que aprender esse arco por um tempo. Sem você sou metade só. Sem você Deus chora de dó. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, vamos descansar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.